Todo mundo que começa a anunciar dentro do Facebook Ads, do Google, enfim, utilizando ali o marketing digital como um todo, comete ali 10 erros que são erros totalmente graves, que provavelmente um desses aqui você também está cometendo e está fazendo com que você não consiga crescer e vender cada vez mais. Então vou te revelar aqui nesse vídeo esses 10 erros que você precisa sim prestar atenção e corrigir eles, porque a partir do momento que você corrigir, você vai ver seus resultados avançarem de uma forma absurda. Então vamos lá, o primeiro erro, que é um erro muito grave, que eu vejo muita gente cometer, no caso é de você ter ali uma sensação de uma produtividade ilusória. A questão da produtividade é um assunto muito importante para todo mundo que trabalha na questão do marketing digital como um todo, porque a gente sempre está numa linha tênue entre ser produtivo e estar ocupado. Eu vou dar um exemplo aqui, muita gente acha que só pelo fato dela estar vendo um vídeo no YouTube, ou então está vendo um vídeo ali no Instagram, ou então vendo o vídeo do treinamento que ela está fazendo, ela está sendo produtiva, porém ela está ali naquele momento apenas sendo ocupada. Ela estaria sendo produtiva, ok, pegando os exemplos do treinamento, pegando os exemplos aqui do vídeo e colocando em prática no campo de batalha. Aí sim seria uma produtividade ativa. Então as pessoas que assistem e automaticamente colocam em prática. Então essas pessoas sim estão sendo produtivas. Já as pessoas que simplesmente só estudam e não colocam nada em prática, elas têm essa sensação de estar sendo produtivas, mas no fim elas estão sendo apenas pessoas ocupadas. Então você tem que tomar cuidado para que você não fique nesse platô de tipo, caramba, eu preciso ver aqui mais anúncios, porque através desses anúncios eu vou aumentar meu repertório mental e eu vou conseguir ali ter mais ideias quando eu for fazer outros anúncios. Sim, isso é até verdade, mas não adianta nada você só ficar se auto-enganando nisso se você nunca vai colocar em prática. Eu, para que não aconteça isso, o que eu faço? Se eu coloco ali na minha agenda que eu vou parar um tempo ali para ver anúncios, então eu vejo anúncios e a partir do momento que eu acabo aquilo ali, eu já começo a fazer outros anúncios baseado no que eu acabei de aprender. Então eu pego o que eu aprendi e já coloco em prática. Aí sim eu estou sendo produtivo e não só apenas sendo ocupado e me enganando que eu estou sendo produtivo. Então isso aqui é uma coisa que eu vejo muita gente errar, é um grande erro que provavelmente você está cometendo. Eu dei esses dois exemplos aqui, mas tem outros exemplos que a gente podia dar e eu tenho certeza que você olhar na sua rotina, você está cometendo ele. O segundo grande erro, que é um erro muito, muito grave, é não fazer anúncios. Eu sei que muita gente que está ali no Google, está também no Facebook, eles até fazem anúncios, mas não fazem a quantidade suficiente para você conseguir vender. A pessoa faz apenas um anúncio, faz dois anúncios e, ah, não consigo vender. Por quê? Porque você não está fazendo a quantidade necessária para você atingir as pessoas corretas para a sua oferta. Porque cada anúncio, cada criativo, cada objetivo vai impactar pessoas diferentes e a mensagem que aquele anúncio vai transmitir vai fazer com que as pessoas elevem o nível de consciência dela e acabem comprando de você. Então às vezes você não está conseguindo vender porque você está fazendo só dois anúncios por vez, enquanto você poderia estar fazendo dez anúncios diferentes para você pegar dez abordagens diferentes e impactando dez tipos de pessoas diferentes. Porque às vezes aquela abordagem que você está usando é uma abordagem de pessoas que não compram. Se você usasse uma abordagem diferente, as suas vendas poderiam acontecer. Tem uma frase que eu gosto muito, que você sempre está um criativo de você vender muito mais do que você vende hoje. Aí eu sei que muita gente vai falar assim, ah, Rick, beleza, eu entendi essa questão de fazer mais anúncios, mas a pessoa não tem dinheiro. Então para esses casos, o que você pode fazer? Você pode, sei lá, tentar fazer um extra a mais no trabalho que você está hoje, ou então ver alguma coisa que você tem na sua casa e vender. Tenta fazer alguma coisa para ajudar alguém, para você levantar um dinheiro a mais. Porque tráfego pago, anúncios como um todo, você sim precisa ter dinheiro. Não dá para você entrar numa ilusão de que você com só cem reais vai conseguir faturar ali vinte mil reais por mês. Não é assim que funciona, você precisa sim ter dinheiro. Por mais que muita gente acabe falando assim, ah, eu vou ir para o tráfego orgânico. Tá, beleza, você até pode ir, porém você vai demorar para você conseguir vender. A única forma que eu conheço de você conseguir vender, por exemplo, amanhã, mesmo que ninguém te conheça, é você fazendo anúncios, tá? E para você fazer anúncios, é sempre importante também que você tenha um multilogin. Multilogin que ele vai te ajudar quando você for bloqueado, para você não ter aquele feito cascata, tá? O multilogin que eu recomendo aqui, no caso, ele é o Dolphin, tá? O Dolphin é um multilogin que ele tem proxy gratuito. Vou deixar aqui embaixo para você se cadastrar e você ter acesso a essa ferramenta, que é uma ferramenta incrível. Aqui, o terceiro grande erro é o erro de você ficar pulando de galho em galho. O quanto de pessoa que eu vejo que começa ali um nicho, começa num produto, começa, às vezes, numa estratégia e dá um mês, nem um mês, às vezes, uma semana, ela vai lá, pula para outra estratégia, pula para outro produto e fica sempre nisso. Aí, quando vai ver, passou um ano, a pessoa não conseguiu nem fazer uma, duas vendas, tá? Todos os meus alunos, tá? Os meus alunos dentro do meu treinamento, que é especialista em tráfego pago, que tem resultados, são os alunos que entendem que, para você ter resultado, você precisa ser especialista. E eu falo especialista na questão de dominar a estratégia e dominar também o nicho daquele produto. Quando você tem uma noção maior ali de como funciona aquele produto, quais são os desejos do cliente, quais são as dores do cliente, fica muito mais fácil de você converter quando a pessoa vai gerar um boleto e não paga, fazer as copies dos anúncios ali, batendo nos desejos, que de fato você sabe que é o desejo da tua persona, ou então, quando você vai ali fazer um vídeo de vendas, ou você vai fazer ali alguma coisa diferente, testar públicos, você consegue pegar públicos não relacionados. Então, tem várias coisas que você pode utilizar e sair na frente da tua concorrência quando você vira um especialista. Então, quando você para de ficar pulando de galho em galho, você entende, de fato, aquela estratégia, entende, de fato, como funciona aquele produto, entende, de fato, como funciona todo aquele universo. Então, você domina. Então, quando você domina, fica muito mais fácil de você ter consistência nos teus resultados. Todos os meus alunos, sem exceção, que entendem isso que eu falo, porque dentro do meu treinamento, além de te passar espaço a passo, a gente te mostra como você ter essa consistência. São os alunos que mais conseguem faturar. Ah, então para de pular em galho em galho. Eu sei que às vezes é tentador você estar numa estratégia, você está ali começando a ter seus primeiros resultados, aí você vê o fulaninho que começou depois de você, com outra estratégia, está tendo mais resultado que você. Eu sei que é tentador de você pular para aquela estratégia também, mas quando você está numa estratégia que você sabe que outras pessoas estão tendo resultados, basta você acreditar no processo e seguir um dia após o outro em constante melhora sempre, porque você sabe que outras pessoas já dão certo utilizando a estratégia que você está fazendo agora. Então se outras pessoas conseguem, você também consegue. O quarto grande erro é o erro de você não entender a importância de uma copy bem feita. Isso aqui é uma coisa que muita gente deixa de lado, uma copy muito bem feita. As pessoas focam muito no criativo e esquecem da copy. E a copy é o que vai conectar a pessoa àquele teu produto. A copy que vai mostrar o que a pessoa vai encontrar no teu produto, vai elevar o nível de consciência dela, vai quebrar ali as objeções. Então você precisa entender os gatilhos, como você ser mais persuasivo, você precisa entender ali como contornar ali algumas objeções que geralmente as pessoas têm, mostrando ali o que a pessoa vai ganhar, sabendo todo o passo a passo para que a pessoa não saia ali da página de venda, saia do teu criativo se for um vídeo, ou então fazer uma copy que chame a atenção, mas não desperte um sentimento ruim. Então tem vários fatores que você precisa entender que vão fazer com que tuas vendas melhorem. Então a copy é uma coisa que eu vejo que muita gente deixa de lado e é um assunto mega importante. O quinto grande erro é a inconsistência e a desistência. A inconsistência são as pessoas que elas começam a fazer algo, só que elas param no meio do caminho. O que eu vejo de pessoas que não são consistentes nas coisas, elas começam, ficam fazendo aquilo ali por uma, duas semanas e depois desistem. Só que assim, por ela ter desistido muito cedo, ela não conseguiu ter a experiência necessária para ela ir para o próximo nível. O segredo de você conseguir ter sucesso em qualquer coisa, pessoal, é a consistência, tá? Você tem que ser constante. E para você ser constante, você tem que ter disciplina nas suas ações diárias. Então se você quer ali viver do digital através dos anúncios, você tem que ser consistente. Eu sei que às vezes pode acontecer de você, principalmente quando está no começo, não está conseguindo ali ter resultados ou então está empatando. Você não pode desistir. Você tem que ser consistente em tentar melhorar. Falar assim, não, eu vou persistir, eu vou fazer de tudo para dar certo. Se tem outras pessoas dando certo, eu também vou conseguir dar certo. Então se aquela pessoa está dando certo, é porque ela tem ou sabe algo que você não sabe. Então você tem que ir atrás de informações, ir atrás ali de mais estudos, encontrar pessoas ali que estão na mesma frequência que você, dispostas a fazer acontecer. Quando você tem a consistência e você não desiste, a chance de você ter sucesso é extremamente alta. Então pessoal, tenha consistência e não desista, porque o sucesso vai ser inevitável, tá? E para provar que você vai ser consistente e não vai desistir, já se inscreve aqui nesse canal, porque aqui eu sempre trago conteúdo de valor, conteúdo que vai te ajudar a chegar no próximo nível. Então se você quer estar sempre atualizado do melhor que tem ali do marketing digital, de anúncios como um todo, se inscreve aqui embaixo, que eu tenho certeza que a partir do momento que você estiver com a gente, seus resultados vão aumentar drasticamente, tá? Então já se inscreve aqui embaixo. O sexto grande erro é a pessoa insistir em uma oferta ruim. Muita gente acha que o que vende é o produto. Muita gente acha que o que vende é o criativo. Nada disso. O que vende é a oferta. É você convencer a pessoa que o que você está oferecendo faz sentido para ela e que vai ajudar a pessoa em alguma coisa. Ou então vai resolver algum problema dela, ou então vai ajudar ela a realizar algum desejo. É você ter um mecanismo único e esse mecanismo único vai proporcionar a pessoa a atingir aquele objetivo ou resolver aquele problema dela. Então às vezes você não está vendendo porque a tua oferta é ruim. Às vezes o produto é um produto vendável, é um produto fácil de vender. Você até tem um criativo bom, mas pela oferta, pela forma que você está embalando o que você está vendendo, não ser uma forma que as pessoas estão chegando valor, elas não estão comprando. E às vezes a pessoa está errando achando que ela não está vendendo porque o criativo está ruim, mas não. O que está ruim é a oferta. Então é super importante você sempre fazer testes AB, porque a partir do momento que você fizer teste AB, você consegue ter uma noção de quais ofertas estão validadas e quais ofertas você pode fazer para você vender cada vez mais. O sétimo grande erro é não aprender a tomar decisões baseadas em números. Isso aqui é um grande erro absurdo que as pessoas comentem e eu vejo pessoas até grandes no mercado aí tomando esse erro aqui ainda, tá? Por quê? Quando a pessoa não sabe os números da operação dela, ela vai tomar ali decisões baseadas no achismo. E esse é um erro gravíssimo. Você jamais pode tomar decisões baseadas no achismo. Você tem que entender quais são os números da sua estrutura. Digamos que você tenha ali a estrutura montada. Então a pessoa vai entrar ali na sua página de venda, depois vai para o checkout, depois ela vai comprar, depois ela compra o upsell. Tem todo ali um processo que ela vai seguir, uma esteira que ela vai seguir. Só que se você não sabe qual a sua taxa de conversão das pessoas que vão da página de venda para o checkout e a sua taxa de conversão das pessoas que vão para o checkout e de fato compram. Ou então, quantas pessoas compram o teu upsell? Quantas pessoas compram ali o teu order bump? Fica difícil você metrificar e fica difícil você otimizar. Então se você não sabe os teus números, você fica baseado no achismo. E pessoal, não existe achismo. Você tem que sempre tomar decisões lógicas. Decisões que vão fazer com que você sempre avance baseado nos números. E como que você aprende esses números? Como que você aprende essas decisões? Como que você aprende? O que você precisa olhar numa opção de uma otimização? Enfim, você vai aprender tudo isso dentro do meu treinamento, que é o especialista em gráfico pago, o ETP. Lá eu vou te mostrar como você identificar os números ideais para o teu negócio. Como que você pode fazer para você analisar da forma correta, otimizar, escalar. Eu te mostro produtos ocultos meus, tá? Eu faço eles venderem ali todo santo dia. Então, além de ser um curso extremamente completo, mostrando tudo que você precisa saber para você vender todos os dias utilizando o Facebook Ads, você vai ter aqui suporte individual e um curso que ele está sempre sendo atualizado, tá? Praticamente quase toda semana a gente sobe aulas novas. Quando a gente vê que mudou uma coisa ou outra ali no Facebook, a gente vai lá e atualiza. Então, se você está cansado ali de cursos que só entregam o básico e não te ensinam de fato a estratégia correta para você vender, o ETP ele é para você, porque lá a gente vai te mostrar tudo o que você precisa para você destravar nas tuas vendas, tá? Então, clica no primeiro link na descrição e vem fazer parte do treinamento. O oitavo grande erro é o perfeccionismo com base na opinião. Isso aqui também é muito perigoso, porque às vezes você vai fazer ali um criativo, ou então você vai fazer um layout para a tua página de venda e você fica achando que não está bom baseado no teu repertório. Só que às vezes está bom. Só que por você estar querendo sempre ser ali perfeito, você não coloca em prática, não vai para o campo de batalha. E isso faz com que você não consiga ter os resultados, porque você não põe em ação. Tira um pouco de lado do perfeccionismo e coloca no campo de batalha e quem vai dar a opinião se vai estar bom ou não vai ser ali o mercado, vai ser ali os teus clientes. Eles vão falar se o teu criativo está bom, eles vão falar se a tua página de venda está boa e quando eu falo em questão de falar, eu falo na questão dos números. Você vai fazer testes AB e através do teste AB você vai ter a noção do que está dando certo, tá? Então para com isso de, ah, isso aqui eu acho que está legal, ah, isso aqui não está legal. Não, você tem que colocar em prática e ver o que está dando certo. O oitavo grande erro é o medo de errar. Ah, muita gente tem esse erro, medo de perder dinheiro, o medo de não conseguir, o medo do que as pessoas vão achar, para com esse medo pessoal. Só você pode tomar as regras da tua vida para fazer o negócio acontecer, tá? Então para com esse medo, vai com medo mesmo, porque só com a prática você vai conseguir diminuir esse medo. Porque é super normal, todo mundo no começo fica com medo do novo, é super normal. A diferença é que algumas pessoas conseguem lidar diferente com esse medo. Uma filosofia que eu tenho para mim mesmo é que independente se eu estou com receio, com medo, eu vou com medo mesmo. No meio do caminho eu vou me preparando para esse medo ir diminuindo ao longo dos dias, tá? Então assim, não tenha medo. Não deixe que o medo te trave, que às vezes esse teu medo está te segurando para você não ter a vida que você merece. Então para de ter medo, tá? Isso aqui tenho certeza absoluta que está te travando. E o décimo erro é o demorar para otimizar. E o demorar para otimizar, ele envolve várias coisas. Por quê? Dentro do marketing digital, você primeiro estuda, depois aplica e depois otimiza. E essa questão da otimização, ela vai na parte do que você vai aprendendo ao longo da tua jornada e você vai melhorando. Então você vai otimizando o criativo, vai otimizando o público, vai otimizando ali a tua página de venda, você vai estudando mais, vai aplicando, vai otimizando. Então muitas pessoas, elas só ficam no estudo, outras pessoas até aplicam, só que muitas nem vão para a parte da otimização. E por isso, elas não conseguem ter grandes resultados. E como que você aprende para você otimizar e ir para esse próximo nível? Porque sem otimização, pessoal, você não vai para o próximo nível. A melhor forma para você otimizar as tuas campanhas, teus conjuntos, teus criativos é dentro do DTP. Lá eu vou te mostrar todo o passo a passo para você otimizar, analisar e também escalar. Então se você quer começar a vender todos os dias de forma automática, sem aparecer, sem criar conteúdo, só clicar no primeiro link na descrição, vem fazer parte, eu tenho certeza que você vai gostar. Então se você curtiu esse vídeo, deixa teu like, comenta aqui embaixo o seu feedback que você achou, tá? Então te vejo no próximo vídeo, tamo junto e é nóis! Tchau, tchau!